Correria no aeroporto de Cumbica, o veloz Ayrton Senna é atropelado pelas pessoas. Mas experiente, consegue se livrar de todos. É isso que ele pretende fazer também no grande prêmio do Japão. É a chance de ganhar o tricampeonato. E Senna avisa, se o leão passar pela sua frente, ele atropela. A gente vai ter uma corrida competitiva, cheia de emoções, e todo mundo vai ganhar com isso o público, e nós inclusive. Mas se ele se expor demais e colocar tanto ele, o carro dele, quanto eu, o meu carro, numa situação meio um beco sem saída, aí talvez a gente inevitavelmente tenha uma situação não muito agradável. Mas não depende só de mim, depende dele também.